principalmente pelas ações do homem. Olha, o primeiro turno das eleições municipais no último domingo registrou mais de 3 mil crimes eleitorais, segundo o balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgado nesta sexta-feira. Os dados são referentes à Operação Eleições 2024, que contou com a participação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional e as Secretarias de Segurança Pública dos Estados. As principais ocorrências são de boca de urna, mais de 1.100 ocorrências registradas, compra de votos, corrupção eleitoral, quase 500 registros de ocorrências diante dessas questões relacionadas aos crimes cometidos no processo eleitoral, propaganda eleitoral irregular 384, violação ou tentativa de violação do sigilo de voto 269 e desobediência a ordens da justiça eleitoral, no total de 83 em todo o país. Ainda, segundo o Ministério da Fazenda, inclusive trazendo todos os detalhes, o Ministério também traz, no dia da votação, que ocorreram 538 prisões relacionadas a crimes eleitorais, sendo 23 de candidatos. Em relação às apreensões, a Operação Especial das Eleições conseguiram reter 638 mil reais em espécie e 53 veículos que faziam transporte irregular de eleitores. O total de crimes registrados entre 17 de agosto e 6 de outubro soma 4.556 casos com 576 prisões e 22 milhões de reais em dinheiro apreendidos. Uma quantia muito alta e que mostra também a necessidade de uma mudança de comportamento nessa estrutura eleitoral do país. Estamos falando do comportamento de candidatos, de equipes de campanha e de nós, eleitores também, para que nesse momento eleitoral, no momento pós-campanha, nós precisamos realmente refletir sobre nossas atitudes. A circulação de dinheiro e dinheiro em espécie que nós estamos falando. Não estamos falando de transferência eletrônica, não. Nada que possa deixar rastro, registros. E isso, muitas vezes, acaba também tirando dos olhos da justiça e da segurança pública uma capacidade de investigação. Esses são os números oficiais. Os números que correm por fora, principalmente com valores em espécie, tenho certeza que são números muito mais altos do que esses 22 milhões em dinheiro que a justiça conseguiu tirar de circulação, que seria utilizado de forma irregular durante o processo eleitoral em todo o país. Nós vamos dar sequência a essa edição da tarde, ainda falando de política, agora aqui nessa...